Fala pessoal! Beleza? Vídeo novo? Gente, esse vídeo foi um dos vídeos mais pedidos, assim, muita gente pedindo, toda vez que a gente pedia sugestão de vídeo pra essa semana, pras outras semanas, o pessoal vinha, vai, faz um vídeo do Marcos maquiando a Marta! Hoje, estamos aqui com os acessórios da Marta. E a gente resolveu atender esses pedidos, vamos ver se ele vai se dar bem, não é nada pra sacanear, é realmente ver... Vou usar meu talento, né, de maquiador. Vamos ver se ele realmente me vê, aprendeu alguma coisa, me vendo, maquiando, apesar de eu não me maquiar tanto e nem eu mesma saber direito como me maquiar, né. Também nem tenho muitas maquiagens assim, mas vamos lá, seja o que der. Ah, outra coisa, no final do vídeo a gente vai sair, eu vou sair com essa make, tá? Então, ó, por favor, por favor. É igual palhaçinha. Já se inscrevam aí, deixa o like. Deixa o like e comente muito, galera, bora pro vídeo. Bom, gente, eu já não tenho quase nada de maquiagem, né, esse é o pouco que tenho aqui, que é o que me quebra um galho. Batom, né, Marcos? Você não sabia disso? Não, pra mim batom era assim. É, ele já vai treinando, ele já vai olhando. Ó, lembrando que assim, a gente vai poder dar uma dica aqui, tô com a minha prima aqui em casa, né, que vai filmar, a gente vai poder dar uma dica pra ele, porque, né, eu acho que ele não manja nada. E eu não quero que ele me deixe a feia, gente. Ó, vai treinando aí. Minha base, ó, só pra você entender, atualmente eu tô com essa base aí, você vai ter que misturar, porque essa é clara demais e essa é escura. Pior que tá, não vai ficar não, Marcos. Nossa! Vamos ver, né, se ele vai conseguir. Ó, então eu tô aqui no espelho. Nossa senhora! Caiu, filho? Aham. Minhas maquiagens estão até destruídas, né, porque o Theo já destruiu. E aí eu vou virar aqui, então, e vou dar a câmera aqui pra minha prima, que vai poder filmar pra gente. Olha só. Olha, meninas, na aula de hoje eu vou ensinar em cinco minutos como fazer uma make que arrasa, brilho total, gente. Isso aqui é a base, né? É. Aí tem que misturar. Põe na sua mão aqui, ó. Tem que misturar a base, porque ela é pobre e ela não tem a base adequada pra pele dela. Nem que ela. A pouco você já tá vendo o quanto que eu sou péssima de maquiagem, já pode fazer. Gente, o que vocês acham? Comentem aí do próximo vídeo o Marcos dizendo sim pra tudo pra escolher em loja de make. Ó, aí você põe... Marcos, peraí. Ó, eu sou maquiador do caralho. Deixa eu falar, ó. Você colocou muito da base mais escura. Não, a escura é essa aqui. Não, a escura é aquela lá. Colocou muito, vou ficar preto. Tira um pouquinho disso aqui, ó. Não, agora o trabalho nem precisa pôr mais, Marcos. Põe aqui ainda assim. Ó, não, não, a maquiador sou eu, gente. Tá vendo isso aí? Já tô tentando ter interferência esse termo. Não, não. Cara, eu vou ficar feia, Marcos. Não vai. Eu vou ficar feia na rua. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Aqui, gente. Eu já fiz a mistura perfeita, tá? Depois eu passo as medidas. Aí você pode usar a esponjinha pra você. Ah, mas primeiro tem que passar o corretivo aqui no meu olho, ó. Puta que pariu. Eu vou ficar todo sujo aqui. Calma, o corretivo. Isso aqui é o quê? Corretivo. Onde eu passo? Nas olheiras, Marcos. Eu posso passar nas minhas, não? Tá. O quê? O quê? O quê? O quê? Mas eu passo embaixo isso? É? Aqui, ó. Só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tô numa tremenda. Ah, o quê? O quê? Mas isso aí tem que sumir com esse negócio aqui? Não, com esse aqui. Pode passar bastante. Tô precisando. Caralho, que mãozinha de fada, velho. Não ri, não, Marta. Ah, tô achando que eu tenho um dom, hein? O Marcos, make it up. E o teu, cara? Ai, você fica rindo quase que eu furei o seu olho. É, você ficou nessa pontinha aqui. Batendo, batidinhas. Ah, é igual que a moça parede de embolsa, pô. Isso. Nossa, vocês são... Tá dando pra pegar aí, Elias? Tá. Ué, o negócio faz mágica, velho. Que da hora. O que? O que? O que é, filho? O que? Tem o que é tudo. Vou te maquiar depois, filho. Uhum. E... Tá achando que você vai descobrir um rodão, hein? Menina, você tá ficando um arraso. Agora vamos preparar isso aqui? Então, ó... Eu gosto de... Me pode fazer depois disso aí. É... Passar, pegar esse pincel aqui, ó... Com essa sombrinha aqui, pra você corrigir minhas sobrancelhas. Mas depois eu faço isso. Não, pode ser. Só vou te explicar de uma vez. Aí você passa aqui um pouquinho, ó... E você passa acima das minhas sobrancelhas, pra dar uma corrigida. Uhum. Nariz também, tudo, né? Uhum. É assim, menina. Vocês colocam assim um pouquinho de cada lado. Em cima, embaixo, e depois espalham, entendeu? Uhum. Em cima e embaixo, a gente vai. Isso vai dar uma merda. Fica igual um drag queen. Não, não quero dizer direitinho. Márcia, você tá vendo que eu tô fazendo todo... E bigode também, né? Uhum. Na boca. Hum, vai ficar muito artificial. Não testa, Márcia. Não, não. Não, não. Mas o testão aqui voltou. Voltou paradinha aqui, tá? Voltou reboco pra testa. Esqueci de colocar uma faixinha de cabelo. Atenção, patrocinadores. A Lucinha é aqui, ó. Quer ter sua marca divulgada para o Brasil inteiro aqui? É um espaço bom, né? No caso, com um aérito desse, a gente não precisa nem digno, né? Agora eu posso usar o lado grande, né? É. Quer dizer... Quer dizer, aí já são toques suaves, tá? Não é de qualquer jeito, não. Caralho, Márcia. Tá feio pra cacete. Sério? Tá ficando muito branco. Ué. É. Você pode até ir assim, mas eu não vou contigo, não, tá? Falando sério. Senão ele é sobre a série, não, tá? Não, tô com... Nossa... Você vira um pó branco. Agora eu sei quando você fala que você tá toda... Essa jogou... Bate direito pra poder espalhar bem. Ele pode dar uma misturada com a outra que eu passei no outro, né? Uh-huh. 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 A vantagem é que eu não preciso gastar mais com o maquiador pra você. Eu mesmo vou fazer essa parada aí. Uh-huh. Caralho. Você nunca mais vai reclamar com o demóvel, não é que é? Uh-huh. 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 Tá muito longe, Elisa. Qualquer coisa chega mais pertinho pro pessoal ver como você fica na merda. A gente não tá nem vendo. Uh-huh. Uh-huh. Olha o pescoço. Uh-huh. 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 Vou fazer em você, filho. Calma. Deixa eu ver. Tá. Não, tá aqui, ó. Você tem habilidade, Marcos. Tem talento. Sou perfeccionista, cara. Você vai sair daqui e desfilar na cara das invejosas. Pera aí, Francisco. Esse bigode aí, filho, é só barbeiro, tá? O moleque da rua ali faz um rapidinho na gilete. Ih, aqui. Você tá rindo, você tá atrapalhando. Como é que o cara profissional trabalha assim, gente? Não tem como. Vou cobrar duas vezes, tá? A base mais demorada de toda a minha vida. Ah, mas é... Não, agora senão a escuta já pode passar o pão. O negócio é o seguinte. Meu pó, seu filho quebrou. É bom que você já fica sabendo aí, ó. Precisa comprar outro. Olha, o outro não, né? Vai ser um... Meu Deus, o que é isso? Aí, você vai pegar com muito cuidado. Deixa eu até pegar pra vocês. Não, não, eu tenho que pegar. Não, mas sai muito, vai sair muito. Ué, mas aí... Eu já aprendi como que sai pouco. Ou pega daqui da tampinha, ou pega só um pouquinho aqui, ó. E passar uma disso? Você foca mais aqui nas olheiras, mas você passa uma assim, não é que não é mesmo no rosto inteiro. Não pega uma, porque já tá bom. Se não, vai dando batidas também. Caralho, velho. Agora tem que trabalhar com EPI, cara. Fazendo uma fumaça aqui. Quer mais? O quê? Vem. O próprio acabamento, dá um... Tem que te pegar bem? Tá, vamos lá. Ah, Biba, tá ficando bonito, tá? Ó. Tá, filho? Uhum. Iba! Iba! Agora você pode passar um blush. Meu Deus, é muita coisa, cara. O que que é isso? Faz o quê? É um blush, um contorno, mais ou menos. Aí você passa assim, tipo, nas bochichinhas. Ah, que dá vazadinha. É. Ah, isso é um blush. Sim. Ai, meu Deus. Mas espera aí. Posso fazer igual o Pikachu, assim, amor? Não, tem que fazer assim, ó. Preciso fazer tão levezinho, não, Argos. Faz força nisso. Também não precisa encostar no meu nariz, né? Agora entendi qual é a finalidade da parada. Que isso. Vai fazer um contorninho no rosto, entendeu? Galera, eu vou deixar aí uma pergunta pra vocês, mulheres. Quê? Por que vocês fazem maquiagem, cara? Homem não repara isso, cara. Não pode reparar o contorno no rosto da Marta. Olha a mão dele. Essas aqui são rostas do ofício. Pra que vocês fazem isso, velho? Uma coisa que eu acho maneiro na maquiagem é aquele negócio na boca, o batomzão e aqueles olhos assim, sabe? Um delineador que eu faz isso. É. Aí fica legal o resto. É... Até que a cor não tá... Já vi isso é pior. Sério mesmo. Já errei feio, não tomava base. Deixa isso aqui com o tempo. Passa, faz. Eu gosto de passar isso aqui. Passa, filho. Não, esse aqui é o papai do meu. Eu gosto de passar esse iluminador. Cuidado, porque ele também tá quebrado. Acabando, tá? Aí, você pode passar ele bem pouquinho aqui em cima de onde você passou o blush, mas em cima mesmo aqui. Como é que é o nome disso aqui? Iluminador. Esse aqui brilha, hein? É. Também não é na olhinha não. É um pouquinho em cima das bochechas, das maçãs. Isso. Vai. Vou deixar meu contato aí, tá, gente? Festa de 15 anos. Maquiagem pra defunto. Tem que subir bonita, filho. Agora... Ah, contorna minha sobrancelha, que você não contornou até agora, né? Era pra ter sido a primeira coisa. É isso aqui, né? É o pincelzinho, ou esse aqui, ó. Contornar não, pintar ela, né? É, pintar ela. Não é muito escuro também, tá? Mostra lá o que você tá usando, ó. Sombrinha pra sobrancelha. Isso aqui é o negocinho da barra, né? Como é que ele passa? Ué, não é assim, não? Tá bom. Despegação tudo, não. Se você quiser pentear ela antes, você pode pegar essas colinhas aqui. Caralho, parada, cheio de zinguezeira, velho. Se eu te maquiar, eu tô vendo isso aí, eu nunca vou ter ciúmes de você, hein? Puta que pariu, você é forte pra caralho. Eu falei pra você passar pouco, Marro. O quê? Faz aqui, meu. Caiu, pai. Caiu, peraí. Caiu, filho. Tá tão falante. Peraí, papai, pega pra você. Toma. Deixa eu ver. Mas isso aqui não é a cor da sua sobrancelha. Então, você deve ter passado demais, porque eu passo pouco. Comei, tá bom. Mas o que é agora? Deixa eu lembrar aqui. Ah, o rímel. Você vai conseguir, né? Não, não. Ah, tem lápis de olho também. Eu gosto de passar. Embaixo. Não fura meu olho, por favor. Você passa onde? Aqui, assim, na linha aqui, né? É? Dentro? Porra, mas pra que isso, cara? Quem vai olhar dentro do seu olho, mano? Ó, os negócios sem assunto, velho. Quem vai olhar dentro disso aí, cara? Meu Deus, cara. Eu não tô batendo nela, não, cara. Fica tranquilo. Calma isso aqui pra você. Ah, você não quer. Quer ver? Ah, mas tá bom. E aí? Aí eu rio, então. O que é o rio? É o... É o... É o que faz assim, né? Mas eu faço assim? É. Cadê aquele de plástico? Eu colo também. A cola secou. Tá acabando também. Ou seja, renove a maquiagem da Marta. Hashtag renove a maquiagem da Marta. O que você escolher? Só que todos os teus estragou também. Vai com isso aqui. Mostra ali. O teu enfiou o dedo em todos os meus batons. Vermelho, Marta. Você não é o tipo de vermelho, não. Eu gosto desse, ó. Volta a fita aí, você vai ver que você escolher. Ah, tá. Esse daí, ó. Como é que faz? Que? Tá, sim. Não é boço. Tá te ouvindo. Que? 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 E o que? 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 Calma, filho. Que atudo. Ah. Que? 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 o negócio tá tão coisa que sumiu a parte de cima da boca dela meu Deus, como é que eu vou conseguir ver a parte de cima desse jogo? não ri ah, pô, é difícil fazer meu trabalho espera, filho toma aqui, filho, toma aqui, ó ó, esse é assim que eu vou ficando sem maquiagem só, não precisa brincar vai tocar as coisas no chão fala assim, ó ah, Marta acho que tem mais boca pra cima, não tem? ou não? não, acho que tá bom peraí, salva mais o que? acho que acabou que eu não lembre como é? é, assim, pelo menos o que eu tenho de maquiagem sombra eu não costumo fazer porque nem eu sei fazer deixa eu me olhar no espelho é, Mar... meu Deus, é o batom é, Marcos, dá pra gastar até que assim essa brancelha tá linda, né? é ó até que assim uma emergência, né? é que você sabe pintar, né? acho que um bom pintor você sabe maçar, né? ah, mas, tipo assim eu já peguei já peguei parede melhor, hein? só ficou muito marcado deixa eu analisar aqui deixa eu analisar agora muda pro... bom, gente, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de pertinho na qualidade, ó ó eu achei que ficou assim, né? dá pra ver uma diferença mas dá pra ver, né? olha que redondinho ficou vermelhinho ficou bom ó ó, minha sobrancelha ficou meio cagada, né? ficou meio vermelhada, tá vendo? não fez retinho porque ele tinha que ter feito retinho igual eu faço tô sentindo meio sem maquiagem assim com algumas partes do rosto batom tá lindo mas comprometido vou sair na rua sim, tá? mas, ó eu fiquei com medo, tá? gostei acho não imaginei que você fosse me deixar assim, não meu Instagram tá aqui, ó Marcos, bem que eu contratem só que eu vou ter que dar pô, se eu chegar lá a gente vai comer um bolo agora, né? não dá pra ir vou mostrar pra vocês chegar lá sim com esse batom os outros vai rir da minha cara, né? acho que tá bom, né, gente? é isso vamos lá, então comprometido vamos lá bom, vamos lá Como prometido Estou eu saindo Na rua com a maquiagem Do meu maridinho Ó Botãozinho borrado Gostei, tá? Me surpreendeu Real, não esperava Falei com ele que algum dia Quando eu precisar, ó Já tá servindo Vai que algum dia eu precise Quando fizer alguma cirurgia Algum carro estragou? Enfim, gente Acho que tava com batom no dente A gente vai comer uma torta E comprar um bolo caseiro aqui Muito, muito bom Daí eu mostro pra vocês Eia, amor Você deu meu banho? Ei Carro, filho Que delícia, meu Deus Tentação Bom, gente, é isso Já compramos nosso bolinho Já passamos até uma lanchonete E comemos um salgadinho Então espero que vocês tenham gostado Olha a make ideal Eu descobri assim, ó Um arraso caro Sucesso desperdiçado Isso Deixem aí o like Digo o que você achava no meu make Comentem se vocês gostaram Isso aí Deixem sugestões de próximos vídeos E um beijo E até a próxima Valeu